Fernanda Costa, vem pra cá! Vamos cantar, sim? Quando olho na parede vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto num tranto civil Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita e se aposta de mim Levanto o voo no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então desespero, rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Orei em padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Bem forte, bem forte, assim, ó Alô, Brasil! Apareceu certamente! Levanto o voo no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então desespero, rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor A mãozinha assim, ó Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mas tem que pedir com fé Mande um alívio pra esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Orei em padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Fernanda Costa! Eu sou a mulher da blusa vermelha, olha só Essa música é pra você hoje, tá de blusa vermelha Fê, é a segunda vez que você vem aqui Você já contou essa história Mas eu vou pedir pra você contar de novo Porque a gente tá vivendo esse momento de devoção, de fé E eu comecei falando aqui Como que Deus às vezes manifesta A força, a ajuda que Ele dá pra gente Através de pessoas que Ele coloca no nosso caminho Então eu quero que resumidamente você conte O que aconteceu com você na sua vida Pra você hoje ser a Fernanda Costa, a do Chame Juiz É verdade, gente Eu acho que todos nós temos um momento na vida Que a gente passa por situações daquelas A gente pensa que não vai ter fim, não vai ter solução Mas nós temos assim, um Deus maravilhoso, né Temos uma fé Que se nós movermos A gente pode conseguir grandes vitórias Então assim, na minha vida não foi diferente Eu sei que na sua também, né minha amiga? Uma vez essa moça sofreu um acidente E ela achou que ela nunca mais ia andar E tava tocando a carreira dela, a vida dela Cantando sentadinha, né Fê? Cantando lá sentadinha Me recuperando de um acidente com grandes sequelas E numa certa ceresta em Caldas Novas A esposa do Bruno, que é a Mariane Rabelo Muito amiga minha Mas na época não era não Na época ela tava lá passando férias Era, tava passando férias E aí ela foi assistir a ceresta Falou, Bruno, vem ouvir a minha amiga cantar Ela foi assistir a moça cantando lá em Caldas Novas E ela gostou, falou Bruno, vem aqui assistir Ele falou, ah não, não vou Eu não queria descer de jeito nenhum Gente, imagina O Bruno descendo no hotel lá pra assistir a ceresta Imagina o que ia causar, né? Não, não, não vou Vem sim Ela forçou a barra e fez ele descer Ele falou, eu vou então Vou descer, vou ver essa menina cantando E isso foi em 2011, mais ou menos E a gente, de lá pra cá Foi cada ano que se encontrava Ele gostou Aí falou, ah, vou dar uma força pra essa moça Aí ele trouxe ela pro escritório Eles fizeram todo um planejamento de carreira A Mariana Gila Olha só, gente A moça A moça gravou A moça começou a fazer sucesso E aí, por que você só canta sentada? Ela falou, ah, porque é uma cirurgia muito cara Uma cirurgia muito cara Pra eu voltar a andar Preciso fazer uma prótese E ele, juntamente com outros amigos Se reuniram E... Por lá, né? E tá aí, gente Não precisa dizer Olha que moça linda Ele apadrinhou a carreira dela A Mariana, que é esposa do Bruno também São anjos Amadrinhou essa moça aqui Ela tá aqui linda, maravilhosa Fazendo sucesso Cantando pra todo o Brasil De sapato e salto Ainda por cima E eu acho a história dessa moça muito bonita Sim, esse salto aqui eu não sou ninguém Peço sempre pra ela contar também Porque eu acho bonito a gente A gente vê o artista Vê o sucesso que eles fazem Mas é bom também ver o lado humano dessas pessoas E que bom que Deus colocou a mão ali Nessa história da Fernanda Através do Bruno E ele deu esse presente pra ela De vida, de carreira, de tudo E essa moça tá aqui Cantando e alegrando o coração da gente Isso, porque geralmente Quando a pessoa Quer fazer uma declaração de amor Tipo assim Minha vida é toda sua Chama o juiz lá Que eu vou passar até a minha felicidade Então agora é o momento dos apaixonados? Dos apaixonados Tá apaixonado Presta atenção na moda da Fernanda Costa Vamos então Chama o juiz Você sabe que eu nunca fui de me desculpar Sou orgulhosa, mas por esse amor eu prometo mudar E as minhas verdades eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta eu prometo ficar Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa E se eu errar Cumpra a sentença que você declarar Vamos ver o que vai Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade Eu vou passar minha felicidade com seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca Palavra some Só some Teu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade com seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca Peu palavra some Só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz como você sempre quis Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assumo a culpa e se eu errar Comprar a sentença que você declarar Chame o juiz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca A palavra some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca A palavra some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca A palavra some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz como você sempre quis Chame o juiz Chame o juiz O segundo andar da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP E ao romper do dia Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu moria Quem sabe vai Meu IP Hoje tem altura Da minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora A calma da mão Fernanda Costa Pessoal da Bahia Pessoal de Minas Gerais Goiás Pará Tocantins Beijo pra toda a galera do Brasil Brasil inteiro Paraíba Paraná Vejo em seu tronco Se for parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Tira sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ele me abraçava Depois me traía Por isso alatei E agora só tenho Sua companhia Meio em perfuriva Junto à minha cela Hoje tem altura Da minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Fernanda Costa Essa interatividade aqui com a galera Aqui na nossa plateia hoje Tem pessoal de Santa Catarina Pessoal do Rio Grande do Sul De Alagoas Paraíba Goiás E tantos aniversários Antes que tem esse mês Você viu? Amanhã é aniversário Do Dalvan É Aí tem o seu aniversário Na segunda-feira Aniversário da Amanda Queiroz Lá de Paraná E agora tem Foi mal com você E agora foi mal Essa música aí Então foi nada da Costa Foi mal Vamos lá então Gente, essa música é tão bonitinha Tão apaixonada Essa é bem lenta Estraguei tudo Mas foi sem querer Corri o risco Disso acontecer Eu juro que tomei cuidado Me julga se é certo ou errado Foi rolando Enrolei Me perdi E quebrei O nosso combinar É que eu senti saudade Exagerei Nas mensagens Já morri de ciúmes Por ter fidelidade Eu sei Que trato é trato Mas a gente Bem que podia Ter combinado uma coisa Na palma da morte Todo mundo assim Ah! Foi mal Mas eu te amo É que amor Não segue planos Mas você também quebra a regra Quando me olha e sorri assim De novo foi mal Mas que horas te pego aí Foi mal Mas eu te amo É que amor Não Não segue planos Mas você também quebra a regra Quando me olha e sorri assim De novo foi mal Mas que horas eu te pego aí Essa tá na novela As aventuras de Floriano Eu sei Que trato é trato Mas a gente Bem que podia Ter combinado uma coisa Mais fácil Foi mal Vai Foi mal Mas eu te amo É que amor Não segue planos Mas você também quebra a regra Quando me olha e sorri assim De novo foi mal Mas que horas te pego aí Obrigada Brasil Obrigada Brasil Obrigada Brasil Obrigada Brasil Obrigada Brasil Obrigada Brasil